Abertura Ah, parece que o molde está quebrado Ele desmonta Um desses teria sido útil na hora de trocar os meus fusíveis no topo do Big Ben Alex está instalando outra linha telegráfica para a associação da imprensa livre Para combater a companhia telegráfica Staric Se eu consertar os fusíveis conectando linhas independentes do Big Ben O Staric ficará enfraquecido O problema é que estamos incapacitados E... pronto Eu removi o mecanismo, então deve funcionar com a sua braçadeira Já vou começar a usar Jacob, espere Senhor Bell, permita-me ajudá-lo com os fusíveis Oh, eu não sou orgulhoso a ponto de recusar, senhorita Frye Ah, podemos usar minha carruagem, mas por gentileza, se puder segurar as rédeas Eu fico com isso Ah, eu posso ajudar Ah, senhorita Frye, que bom que pôde me ajudar Não, você realmente já deveria estar aqui Digo, eu espero que tenha entendido Então, senhor Bell, o que faz um inventor? Eu planejo desenvolver um telégrafo fonético Que não envia pontos e traços, senhorita Frye Mas, a voz humana Telégrafo fonético? Hum, o nome parece meio grande Você poderia chamá-lo só de telefone Telefone? Que bizarro De qualquer forma, como eu dizia antes A imprensa se tornou totalmente independente da companhia telegráfica Estela Por isso, senhor Green pediu pra você preparar uma linha livre Sim Além disso, outras pequenas contorninhas independentes têm tido suas linhas cortadas E elas não possuem meios de encontrar coisas quebradas Que... Estão louco Isso Não, você realmente já deveria estar aqui Digo, eu espero que... Está entendendo o seu livro Vou dar mais cinco minutos Estão no topo do Big Bang Correto Especialmente por ser necessário a autorização do governo pra passar pelos guardas Eles não serão um problema Vou reparar os fusíveis Descambulance Vou atacar os outros Estão indo Estão filmando Estes質 Instagram Paixão Estes Tchau. Bela vista. Aonde ela? Pensa que... Intrusa! Metei-o na... Ah! 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 Pronto? Ah! 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 Ah, ah! 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 Nossa, moço, 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 talvez pegue até demais.